A identificação dessa vítima de Cabedelo, o que é que tá acontecendo aí, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, nós estamos aqui em Cambonhinha 3, né? Pra poder saber de fato como foi que aconteceu esse crime, um homem foi assassinado aqui neste local por volta das 3 horas da manhã. E agora há pouco a gente já conseguiu a identificação da vítima, é o Hamilton Fernandes Júnior, de 29 anos. Quem tá falando agora é o perito doutor Igor, que está dando detalhes de como foi que tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Elementos balísticos lá também, né? Todos do calibre 9mm. Tinha vários estojos, né? De pistola 9mm lá dentro do apartamento e alguns projetos também. Projetos que ou pegaram pelo apartamento, em algum móvel, a gente tirou, ou então que transfixaram o corpo. O senhor falou de uma pessoa de moletas, quem era essa pessoa? Olha, aí é mais com o pessoal da delegacia, mas assim por alto, uma das pessoas que parece que invadiu aqui, tava usando moletas e na fuga deixou as moletas aqui pertinho. A gente vai nesse local agora. Doutor Igor, teria ter alguma troca de tiros ou coisa do tipo, ou os disparos foram realmente direto na vítima? Não, pelo que a gente percebeu lá, ele foi pego de surpresa, né? Então, arrombaram a porta de entrada principal lá do apartamento, tinha uma grade e uma porta de madeira. Arrombaram os dois, um cadeado e a porta no chute. E pegaram ele e ele foi morto na cozinha. Ele tava sozinho? Não, ele tava com uma menina. Tinha uma menina com ele no momento que aconteceu tudo aí. Não sabe o vínculo dela? Não, não sei o que era dele, não. Não dá pra saber se levaram alguma coisa? Não, a informação que eu tenho é que não levaram nada, não. Chegaram só pra, inclusive, as coisas dele, tá tudo aí, né? Dinheiro pra executar? É, é uma execução. Execução. Pois é, são essas as informações que a gente tem. Essa vítima já tava morando aqui há cerca de um mês. A gente conversou agora há pouco também com um dos moradores aqui. Ele tava nesse apartamento há cerca de um mês. A gente flagrou também a menina que estava dentro do apartamento que foi levado pela polícia. Ela tava, inclusive, portando uma sacola. Possivelmente, nessa sacola teria algumas drogas, onde foram levadas pela polícia. Porque aqui no apartamento foi encontrado realmente muita droga. A vítima, mais uma vez, informando pra vocês o nome, é o Hamilton Fernandes Júnior, de 29 anos. E como a delegada falou, existe aí a questão de duas identidades, né? Então ele tinha essa questão de documento falso. Então ainda vão investigar qual, de fato, é a identidade dele pra identificar a naturalidade. Se ele é do Rio Grande do Norte ou se é daqui da Paraíba. Teve a testemunha ocular, como eu já falei pra vocês, que tava dentro do apartamento que foi levado pela polícia agora há pouco. E vocês estão vendo a perícia criminal. E vocês estão vendo agora a perícia, a polícia científica levando o corpo agora, onde vai direto pra UML. E o setor de investigação que vai apurar o que, de fato, teria acontecido. Esse local aqui, pra explicar pra vocês, é a comunidade Poço, que fica em Camboinha 3, né? Os moradores aqui, inclusive, foram acordados com o barulho. O cadeado ali principal, que dá entrada aos apartamentos, foi arrombado. Então foi dessa forma que dois ou três homens estiveram aqui no local e foram direto à vítima. Mas eles arrombaram ali o portão principal pra poder chegar, de fato, à execução. E aí os moradores foram acordados durante a madrugada com os disparos de arma de fogo, que assustou muita gente. Sendo que, de imediato, pouco tempo depois, a polícia já chegou e começou aqui a fazer a ronda no local pra ver se encontrava alguém. Mas até agora não foi encontrado ninguém. E agora segue o corpo para a investigação. E a gente fica aqui pra apurar mais informações relacionadas a isso. Principalmente identificar o que é que essa vítima fazia aqui nesse apartamento. Se ele realmente era da Paraíba ou se pertencia a Rio Grande do Norte, já que os documentos vão também passar por uma perícia e investigação para identificar qual dos documentos é o falso. Mas o nome da vítima a gente confirma pra vocês, que é o Hamilton. Ele tem 29 anos. O nome completo é Hamilton Fernandes Júnior. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado pela tua formação. São 6h32, agora 6h32.